e aí tem alguns mitos né alguns mitos e tá andar a cavalo não é um exercício é verdade isso não ajuda a exercitar não sei se você anda a cavalo lisa só andei uma vez na fazenda ainda da minha família e o cavalo não era igual o eberon como é eberon eu desafio vocês aí se você for fazer uma aula de equitação a primeira aula de equitação você vai voltar suada molhada de suada isso vai ficar uns três dias dolorida como se tivesse ficado duas horas na academia é mesmo assim mas é claro o grande atleta na alta performance é o cavalo sim o cavalo é o grande atleta do nosso esporte mas a gente precisa estar bem condicionado então é musculaturas específicas então te garanto que é um bom exercício sim ai que bom